Bom dia, professores. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem nesse retorno aí, uma semana de descanso, né, que ajuda bastante. Apesar que poderia ser mais, mas só essa semaninha aí já deu para vocês descansarem, desblogar um pouquinho, né, e voltar um pouquinho mais animado. Hoje eu quero falar para vocês, que eu vou estar passando para vocês a pauta, socializando, né, a pauta de formação, de recuperação e aprofundamento que foi transmitida na sexta-feira da semana passada. Aí o que eu fiz? Eu fiz um recorte do que nos interessa, da parte que nos cabe dentro da língua inglesa, porque tem muita coisa ali que é a estrutura, que são a base, né, português e matemática. E agora eles estão nos envolvendo mais um pouquinho, porque nós já éramos envolvidos dentro da recuperação, mas nós não tínhamos um olhar específico orientador, e dessa vez nós estamos tendo. Então eu fiz esse recorte e vou trazer para vocês a parte que nos cabe. Tudo bem? Então hoje eu não vou trazer um texto para vocês, fazer uma leitura, mas eu desejo tudo de bom para vocês, desejo que vocês continuem com essa esperança, com essa fé, com esse otimismo, que logo tudo isso vai passar e nós vamos respirar aliviados, porque grandes coisas nós temos passado no decorrer desse ano, mas tem nos guardado, tem nos sustentado até aqui. Então que a gente continue nessa nossa força, que nós estamos mais próximos do fim do que se nós resolvemos parar e retroceder. Então que nós continuamos a nossa trajetória, a nossa caminhada. Então hoje é que nós tenhamos um bom momento de estudo, de reflexão, apesar que vocês já começaram, né, desde as sete horas da manhã, com orientação já pela escola, agora orientação pela DE e depois nós vamos lá com orientação pela EFAP. Então a manhã está bem cheia com formação. Então traga um papel, caneta, caderno, tudo para vocês anotarem, para não ficar perdido nas informações e também não achar que é tudo diferente, tudo novidade. Não é novidade, eu já falo desde já, não é novidade. São coisas que nós já devemos ter o hábito de fazer. Algumas escolas já tinham, já tinham prática, já faziam, né, e outras nem tanto, mas todos nós, professores, português, inglês, matemática, ciência, arte, educação física, todos nós estamos envolvidos na recuperação. Só que agora nós estamos com o olhar e eles vão nos formar. E hoje eu vou trazer para vocês como que foi traçado esse perfil de recuperação em tempo de isolamento social. Então não se desespere, passo a passo nós vamos entendendo, não entendeu tudo hoje, vem mais informação na outra semana, a gente vai agregando e aí a gente vai nos comunicando, tá bom? O importante é fazer, cada um fazendo dentro do seu melhor, dentro do que lhe cabe. Tá bom, professora? A gente vai conversando no decorrer. Peço que todos vocês que me solicitaram para que vocês abrissem novamente a lista de presença, os formulários foram abertos, os anteriores, então entram lá, quem não respondeu ainda a chamada em relação aos outros ATPC anteriores, se você assistiu o ATPC, você responde, se você não assistiu o ATPC, não responde, simples assim, tá? E o formulário de... da lista de presença de hoje também já está lá na sala. Então, a lista de presença de vocês está lá na sala do Google Classroom, lá no formulário do ATPC com a data de hoje, então vocês vão lá, preenchem e já encaminham, tá bom? Vou deixar os formulários abertos, porém, na medida do possível que o sistema me solicitar a lista de presença, eu vou buscar a lista de presença, vou anexar e vou enviar, tá? Então, não é porque ela vai ficar aberta que você pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Quem já está atrasado já vai fazendo a atualização nas suas listas de presença. Agora, quem está em dia, faz a de hoje e está tudo tranquilo, tudo certo e resolvido, tá bom, professoras? Então, vamos lá para a nossa formação do dia de hoje? Plano de recuperação e aprofundamento. Agenda da formação 2 do 9, apresentação do programa, apresentação da estrutura das formações, avaliação e encadeamento entre materiais e formação, orientações para recuperação e aprofundamento nos demais componentes curriculares. Essa é a pauta da nossa reunião. recuperação e aprofundamento. Foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares para garantir desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional no ciclo contínuo de 2020 a 2021. Então, temos que estar bem atentos porque a nossa recuperação ela começa agora e vai se estender até o ano que vem. Processo de melhoria do programa de recuperação e aprofundamento. Política construída a partir de aprendizados da política de recuperação e aprofundamento de 2019. Escuta de supervisores e PCNPs e mapeamento das práticas de professores de 2020. Aqui nós temos o plano de retomada programa de recuperação e aprofundamento. Aqui no meio nós temos a recuperação de aprofundamento da aprendizagem currículo foco em habilidades recursos didáticos materiais impressos e digitais avaliação diagnóstica e formativa formação focadas nos usos dos materiais e avaliação acompanhamento para não deixar ninguém para trás tecnologia centro de mídia continua apoiando a aprendizagem. Currículo por que priorizar? Aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curto. então é típico esse que nós estamos vivendo. Pesquisas indicam que ensinar os mesmos conteúdos em menos tempo sem que haja as devidas condições tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem e nós sabemos que nós estamos ensinando o conteúdo em menos tempo e muitas das vezes não estamos tendo condições adequadas para que a formação chegue e isso pode ter um impacto negativo. Por isso professores a necessidade da recuperação contínua não adianta a gente se espernear a gente ficar nervoso a gente se desgastar com esse lado negativo nós vamos trabalhar o terceiro bimestre e nós vamos trabalhar os bimestres anteriores que eles vão elencar quais são as habilidades então nós vamos voltar lá no centro de mídia vamos assistir as aulas de reprises que eles vão estar passando e nós vamos encadear nossas aulas a partir dali como nós vamos fazer e ali se você viu a aula e vai pegar uma outra sequência se a habilidade for a mesma ótimo continua não necessariamente puxando pelo mesmo tema tá bom o importante é você atingir a habilidade tá bom o bom seria se nós conseguíssemos achar uma sequência que tivesse o mesmo tema sendo abordado seria excelente mas no atual momento se nós não temos desde que nós trabalhamos com a habilidade a gente segue o fluxo o importante é nós fazermos a recuperação contínua que é essa recuperação do com aprofundamento currículo selecionar o que o aluno deve aprender ainda em 2020 em cada componente curricular para avançar para o ano sério seguinte o que já foi trabalhado e precisa ser recuperado o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido indicação de como trabalhar essas habilidades com os materiais no centro de mídias e aulas presenciais então aqui o que ele traz para nós que nós vamos trabalhar o bimestre vigente e nós vamos trabalhar as habilidades que eles vão apontar que nós precisamos recuperar os nossos alunos os materiais que vão nos dar apoio sequências didáticas de atividades adicionais de língua portuguesa e matemática focada nas habilidades essenciais de todos os anos e série que nós sabemos que é o aprender sempre que é o material impresso que já vem com todas as sequências de português e matemática atrelada com as habilidades socioemocionais então já está prontinho e para nós o que nós temos materiais regulares e complementares para todos os componentes curriculares quais são os materiais PNLD São Paulo faz escola e plataformas digitais avaliação diagnóstica demais componentes curriculares então nós vamos ter um documento orientador para apoiar professores na elaboração de diagnóstico de aprendizagem formação para preparar professores para realizar diagnóstico e utilizar para apoiar seus estudantes de acordo com suas necessidades então o que que nós temos aqui um documento orientador que virá para nós ainda nós não temos só sabemos que vamos receber na elaboração do diagnóstico de aprendizagem e aí nós vamos ter formação também para o professor realizar esse diagnóstico e utilizar para apoiar os estudantes nas necessidades que que são necessárias formações para os professores dos demais componentes curriculares a partir da priorização com recortes de materiais regulares de acordo a partir de priorização com recortes do material regular aqui eu trago para vocês duas tabelas de ATPC a da semana A e da semana B a semana A é essa semana que nós estamos e vocês já iniciaram hoje sete horas da manhã com dois ATPC pela escola dando continuidade dois ATPCs aqui pela DI comigo e depois todos nós vamos lá para a EFAP onde eles vão dar continuidade nesse ATPC certo? Semana que vem nós temos a semana B sete horas da manhã nós temos vocês terão três ATPC pela escola e depois vocês terão português vocês terão das nove e quinze às dez e quarenta e cinco pela EFAP e depois português e matemática das dez e quarenta e cinco às doze e quinze pela escola recuperação certo? Assim está dividido o nosso planejamento de ATPC distribuição das ATPCs entre EFAP DE e escola então na semana B sete horas da manhã nós temos três ATPCs das nove e quinze até das nove e quinze até as doze e quinze recuperação e aprofundamento com os professores de ciência arte educação física inglês e ciências da natureza e formações para articulação com sócio-emocional pautas de ATPC para professores dos demais componentes curriculares a partir do projeto de vida então nós vamos estar trabalhando nos nossos ATPCs as habilidades essenciais articulado com as habilidades sócio-emocionais para isso vocês precisam ter com vocês o projeto de vida dos alunos da sala que vocês ministram aula porque nós temos que saber o projeto de vida para que vocês desenvolva a sequência de aula articulando com o projeto de vida do aluno lembra quando eu coloquei para vocês lá no ATPC passado na parte da motivação que o aluno é desinteressado o aluno não quer saber da disciplina mas de repente há um despertamento no aluno há um interesse no aluno ele descobre ali que aquela aula realmente é um projeto de vida é um projeto que está levando ele para cima o professor está acreditando mostrando que ele é capaz e o tema da aula é interessante para ele para a vida dele tem sentido isso nós precisamos saber quais são os projetos de vida da sala conhecer a nossa sala então se o professor coordenador ainda não entregou para vocês o projeto de vida dos alunos da sala então por favor vocês solicitem porque nós vamos precisar particular a nossa sequência de atividades sócio-emocionais articulação com material impresso então aqui já está pronto dentro do material de português e matemática trabalhar intencionalmente 11 competências sócio-emocionais de forma articulada com as cognitivas nas sequências didáticas de atividade abertura ao novo curiosidade para aprender imaginação criativa resiliência emocional autoconfiança tolerância ao estresse tolerância à frustração engajamento com os outros entusiasmo amabilidade o que eu acho mais difícil nesse momento é a autogestão é mostrar para esses alunos o dever da responsabilidade com o estudo a organização no material que eles devem ser determinados que eles devem ser persistentes e que eles devem ter foco que nós vamos terminar esse ano bem e que eles não podem ficar parados esperando toda essa situação passar para nós voltarmos estudar mesmo que for a conta gota aos pouquinhos nós temos que estar estudando a tecnologia ela vai permanecer para viabilizar o ensino híbrido centro de mídia e ensino remoto mediado por tecnologia então o centro de mídia seguirão com a programação oferecida ao longo do período sem aulas presenciais e os dados patrocinados pela SEDUC continuará continuará oferecendo conteúdo com internet móvel gratuita para todos os alunos e professores como ficou a estrutura das formações frente do programa nós temos o currículo nós vamos ter a formação dos professores nós vamos ter avaliação nós vamos ter recursos didáticos acompanhamento e a tecnologia todos esses nos apoiando trabalho pedagógico integrado para promover o desenvolvimento das habilidades essenciais os materiais formações e avaliações estão integrados então esse trabalho pedagógico integrado ele promove o desenvolvimento dessas quatro desses quatro conceitos habilidades essenciais dos materiais das formações e das avaliações não seria nem conceito seria pontos né ele promove o que esse trabalho pedagógico integrado ele está integrado com as habilidades essenciais ele está integrado com os materiais ele está integrado com as formações ele está integrado com as avaliações essa é a frente do trabalho da recuperação e aqui nós temos coerência formação avaliação e materiais então nós temos o currículo no centro que é o que dá toda a diretriz e o norte formação metodologias ativas e o uso pedagógico das avaliações metodologias ativas é todo esse ensino voltado para as tecnologias para o ensino híbrido que é a sala de aula invertida primeiro o aluno tem que ir lá na sala verificar o material olhar estudar fazer a leitura para quando chegar na sala de aula ele já perguntar ele já está inteirado do qual será o assunto e a avaliação para aferir a aprendizagem aferindo a aprendizagem a partir da avaliação nós temos o material para apoiar os avanços na aprendizagem na produção da sequência das nossas aulas Programa de Recuperação e Aprofundamento Matriz de Habilidades Essenciais Aqui nós temos vários esquemas então eu trago para vocês como que está estruturado o currículo paulista e o currículo oficial do ensino médio matriz de habilidades essenciais ela se divide em língua portuguesa e matemática e demais componentes curriculares descendo nós temos sequência de atividades mas Recorde de São Paulo faz escola nas demais componentes curriculares nós temos PNLD Sociedade e Natureza e São Paulo faz escola vocês podem observar que não aparece sequência de atividades nos demais componentes curriculares vamos ver o que que eles vão nos apresentar aulas presenciais e o centro de mídia tem para as duas para ambos os componentes língua portuguesa e matemática e para os demais componentes curriculares continuando continuando ainda com as habilidades essenciais qual o objetivo dessa habilidade geral da habilidade essencial objetivo geral é apoiar o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes no ano corrente objetivos específicos das habilidades essenciais é analisar e identificar as habilidades essenciais do currículo priorizar as habilidades essenciais para fortalecer o aprendizagem dos estudantes apoiar a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais como foi o processo de construção da matriz das habilidades essenciais como foi a construção claro primeiramente sabemos que veio com o resultado do SARESP 2019 depois nós temos a prova diagnóstica de entrada de 2020 daí saiu a construção da matriz de habilidades essencial dois categoria de análise habilidades essenciais o que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano sério habilidades essenciais do ano corrente e do ano anterior que são necessárias para o desenvolvimento do estudante então a gente precisa eles precisam estar sempre observando a anterior para colocar a habilidade daquele ano sério o que é matriz de habilidade essencial trata-se de um recorte do currículo paulista do ensino fundamental e do currículo oficial ensino médio das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuam avançando em sua trajetória escolar as habilidades são apenas do ano sério escolar em curso as habilidades são apenas do ano sério escolar em curso não consideramos na elaboração da matriz de habilidades essenciais para determinado ano tanto as habilidades essenciais do ano quanto outras de ano sério anteriores que são pré-requisitos e necessárias para o estudante avançar em seu percurso essencial o seu percurso educacional então essa elaboração da matriz da matriz de habilidade essencial ela é para determinado ao ano tanto as habilidades essenciais do ano quanto as dos anteriores como já foi falado elas são pré-requisitos para que a gente dá o avanço na habilidade atual por que priorizar as habilidades essenciais do currículo com a suspensão das atividades presenciais o tempo pedagógico foi modificado e mais do que nunca tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os nossos estudantes continuarem sua trajetória com sucesso por isso que devemos priorizar as habilidades essenciais do currículo como as atividades presenciais foram suspensas temos que pegar a que é a base que não pode deixar de ser ministrada para dar continuidade para o ano seguinte a matriz de habilidades essenciais servirá para que ela orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa matemática e a sugestão de seleção feita pela SEDUC de trecho dos materiais regulares vai orientar as avaliações diagnóstica intermediária e de processo produzida pela SEDUC e orientará a frente de informação dando coesão e coerência para as ações então quando eles dão essa esse projeto esse formato de recuperação e aprofundamento então exatamente ele explica aqui nesse item quatro que é a base que é língua portuguesa e matemática são sugestões feitas pela SEDUC de trechos de materiais regulares que vai orientar as avaliações diagnósticas as intermediárias de processos produzidas pela SEDUC e orientará a frente de formação dando coerência para as ações que eles vão nos apresentando vão sugerindo que nós façamos e aqui nós temos o escopo sequência o que vem ser esse escopo sequência esse escopo sequência é a sequência didática o que é a sequência didática ah Gilmar vem falar de sequência didática agora para nós numa altura dessa sim sempre é bom falar da sequência didática porque muitos professores acham que a sequência didática são as aulas e não é a aula a sequência didática é uma coisa bem bem maior é como quando as pessoas não entendiam o que era competência e habilidade achava que uma coisa era uma coisa outra coisa era outra coisa e nada era nada com nada e a competência nós sabemos hoje mais do que nunca que é o conjunto das habilidades para você ter a competência de tal de escrever muito bem tem que ter um conjunto de habilidades desenvolvida ali interiorizada para que você tenha competência para redigir um texto no futuro um texto no passado então tem várias habilidades ali interligadas e a sequência e a sequência didática ela ela traz para nós uma proporção muito maior do que uma sequência de aula as sequências de aulas elas estão ligadas sim né interiorizada elas estão dentro da sequência didática mas sequência didática ela é maior do que as aulas as aulas são sequências de aulas de atividades que estão enxertadas dentro da sequência didática a sequência didática ela auxilia na distribuição planejada da matriz que no caso a sequência de aula ela não vai fazer isso já está pronta posta pela sequência didática nós só vamos desenvolver a aula a sequência didática ela permite analisar a progressão das habilidades a evolução garante alinhamento entre uma aula e outra entre a a sequência das atividades diferentes de anos e séries ela facilita o processo de leitura crítica e avaliação de qualidade tudo isso está enxertado na sequência didática aonde nós vamos desenvolver as nossas aulas e aqui eu trago para vocês a sequência de atividade com aula de quatro tempos como assim Gilmar aula de quatro tempos como nós estamos trabalhando com uma recuperação eu não iria colocar duas aulas apenas para você recuperar uma habilidade que uma habilidade tem muitos fatores que agregam nelas e muitas das vezes quatro aulas ainda não será suficiente mas eu deixei quatro aulas para nós fazermos essa recuperação dessa habilidade que eu vou apresentar para vocês aqui ele traz uma estrutura que nós temos que ter no caderno no caso eu falo sequência de aula então nos anos iniciais é o que vamos aprender desenvolvimento e intervenções o que aprendemos hoje que nós aprendemos que nós aprendemos que nós aprendemos hoje é anos finais e ensino médio iniciando desenvolvendo e finalizando e para qual a finalidade desses conceitos então iniciando a finalidade é conversa inicial com nossos alunos levantamentos de conhecimentos prévio contextualização apresentação do objeto da aula desenvolvendo orientações para o desenvolvimento das atividades estratégia para a organização dos tempos e dos espaços intervenções pedagógicas finalizando seria a sistematização do que você passou para os alunos do conteúdo aprendido naquela aula eu já disse que a nossa sequência está em quatro aulas então nós não vamos terminar a sequência no mesmo dia que nós vamos começar a desenvolver essa aula então eu peço que o professor sistematiza ele feche a aula o que os alunos aprenderam verificar o objetivo da aula se ele foi alcançado e já deixar um ponto de atenção de encadeamento para a próxima aula sempre fazer isso entrelaçamento entre sequências materiais regulares os diferentes materiais estão articulados ao currículo e em conjunto irão contribuir para a garantia para a garantia das aprendizagens essenciais para mostrar essa articulação entre as sequências didáticas de atividade aos materiais regulares a seguir poderão observar exemplo do entrelaçamento entre as sequências didáticas de atividades com os materiais regulares Gilmar o que é esse entrelaçamento só um nome que parece ser difícil complicado mas o entrelaçamento é bem facinho de nós entendermos componentes curriculares além de língua portuguesa e matemática aqui nós temos o que? documento orientador com sugestões trabalhar com habilidades essenciais D1 primeiro e segundo bimestre a partir de aulas já gravadas anteriormente para serem desenvolvidas conforme o diagnóstico da aprendizagem novas aulas ao vivo no centro de mídias habilidades essenciais para recuperar metodologias diferenciadas atividade mais prática e que permitam o aprofundamento retomadas de habilidades anteriores à medida que se avança nas habilidades nas aulas do centro de mídias e na presencial que nós não podemos esquecer que toda aula que nós preparamos seja para o Meet seja no Meet seja no Google Classroom seja no Zoom ou pelo YouTube que os professores gravam nós temos que atentar os nossos alunos que não tem nenhuma dessas ferramentas mas eles tem condições de ir lá na escola buscar não estou falando daqueles que não tem condições de ir lá na escola buscar eu estou falando daqueles alunos que tem condições de ir lá na escola o dia que a escola está aberta para pegar essa atividade como vocês combinaram com a escola como vocês combinaram com a gestão da escola que os alunos vão retirar esse material e aí quando eles vão entregar como que vocês estão fazendo isso então não podemos também deixar de pensar numa forma de atingir esses alunos e do aprendizado chegar até neles aqui eu trago para você o código alfanumérico o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental o primeiro par de número indica o ano o ano que a habilidade se refere o segundo par de letras indica o componente curricular e o segundo par de números indica a posição da habilidade conhecendo as sequências de atividades então nós temos português e matemática material adicional para recuperação e aprofundamento aprender sempre para todos os anos de série articulado a utilização do material regular e para os demais para os demais componentes nós vamos ter o documento orientador com indicação de habilidades essenciais ser priorizados em cada componente curricular então aqui eles falam de habilidades essenciais ser priorizadas eles não falam de sequências de aula então eu acredito que isso aí vai sobrar para nós prepararmos mas vamos aguardar e esperar aí o material vir acredito que até a semana que vem já vou estar com elas em mãos componentes curriculares além de língua portuguesa e matemática trabalhar com habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento como? com documento orientador com indicações das habilidades aulas do centro de mídia alinhada à matriz de habilidade aqui eu trago para vocês habilidades essenciais de suporte do oitavo ano Gilmar o que você está inventando o que é essa habilidade de suporte? professores quando nós estamos trabalhando com habilidade essencial habilidade daquele ano daquela série com os alunos eles já passaram para o outro degrauzinho se vocês lembram se vocês estudaram lá o Saresp quando ele vinha lá com aqueles moldes daquelas daquelas habilidades que elas iam passando e aumentando ali até elas saírem aqui não é diferente os alunos para chegar no oitavo ano eles passaram para outras habilidades que vão dar suporte até chegar na habilidade essencial então o eixo dessas habilidades aqui é o eixo da escrita então no oitavo ano o aluno tem que falar vai ter que escrever um texto apontando sonhos projeto para o futuro pessoal da família da comunidade ou do planeta e ele pode escrever em qualquer gênero e mesma coisa é na habilidade de suporte no sexto ano o aluno vai escrever um texto sobre si mesmo sobre sua família seus amigos gosto preferência e rotinas sua comunidade e seu contexto escolar no sétimo ano também é escrita só que aí ele vai trabalhar com fatos acontecimentos e personalidade do passado então aqui a gente tem o past o present e o future nós temos três tempos verbais para nós trabalharmos e desenvolvermos com os nossos alunos então até ele falar do futuro ele já passou pelo presente já passou pelo passado e agora ele está lá no futuro para redigir um texto então essas habilidades das séries anteriores são as habilidades de suporte que elas estão entrelaçadas para chegar até a habilidade essencial e que nós sabemos que o nosso currículo ele é espiral ele vai e ele vem então nós estamos no caminho certo aqui aqui eu trago a habilidade de suporte no entrelaçamento que é o sexto e o sétimo ano o objeto do conhecimento que é a produção de texto em formato diverso com mediação do professor o aluno não vai conseguir escrever sozinho e o formato pode ser história em quadrinho fotonovela agenda blog biografias verbete o que o aluno quiser não importa o gênero não importa que o aluno escreva dentro daquela habilidade que está sendo solicitada relação com material regular a relação com material regular está contemplada no São Paulo faz escola no caderno do oitavo ano no volume 1 habilidade essencial é do oitavo ano 11 objeto do conhecimento também é uma produção de escrita em relação do material está lá no São Paulo faz escola oitavo ano volume 1 aqui eu trago para vocês atividade inicial um exemplo de atividade de inglês para recuperação de aprofundamento então nós temos que ter esses três passos que eu já falei lá atrás quando eu coloquei anos iniciais quando eu coloquei fundamental e médio e depois a terceira parte que era a finalidade de cada um desses ativação inicial é o levantamento prévio é a elaboração de pergunta é a contextualização da aula e você também tem que falar nessa ativação inicial o objetivo da sua aula você não vai falar para o aluno que ele vai ter que aprender a desenvolver a habilidade tal não você vai falar o objetivo da sua aula é que o aluno escreva um texto do pensando no seu projeto de vida num estudo fora do país pronto esse é o objetivo da nossa aula claro que nós professores sabemos que para ele escrever a habilidade tem que estar no futuro que é o Will desenvolvimento como essa aula será desenvolvida no Meet no Zoom no Google Classroom pelo YouTube via e-mail pelo WhatsApp como o professor vai desenvolver qual é o espaço de organização que ele está pensando como que ele vai fazer as intervenções pedagógicas porque não é só mandar a atividade o professor precisa dar devolutivo o professor precisa fazer as intervenções pedagógicas necessárias finalizando é a sistematização até onde foi a sua aula você tem que chamar a atenção do aluno o que nós aprendemos hoje tal nós conseguimos chegar até o final da aula com o nosso objetivo nós produzimos um texto não professora então aí vocês vão falar para eles então a próxima aula nós vamos terminar de corrigir os exercícios e já vamos na construção do nosso texto tudo bem? assim é você fechando a sua aula muitas das vezes o professor fala nossa até parece que nós não sabemos fazer isso ai eu estou cansada de ver isso tudo bem professor se você já faz isso com toda com toda a perfeição já segue todos esses passos ótimo continue assim agora muitos professores precisam sim ser revisitado precisa se atentar se o seu plano de aula realmente estão seguindo esses passos se eu estou fazendo nesse formato ou como eu estou fazendo eu preciso ajustar algumas coisas no meu plano estudar nunca é demais sempre é bem vindo e nós temos que ter empatia nós temos que ser um pouquinho mais tolerante com todas as formações que são dadas porque nós não somos o detentor da sabedoria e que sabemos tudo que nós já estamos pronto formado e acabado não nós somos seres inacabados sempre em constante transformação e aprendizado então eu não vejo isso como fazer a mesma coisa saber já tudo isso está falando eu já sei está falando você já sabe seus alunos avançaram seus alunos conseguiram atingir o objetivo da aula seus alunos redigem mesmo já um texto com com verbo no futuro ele consegue redigir um texto no tempo presente contando da rotina dele então sempre nós temos que estar retomando sempre a gente tem que estar estudando novamente então a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância um pouquinho mais de paciência se você está entendendo tudo se você já faz tudo isso certinho perfeito dentro desses moldes que está sendo traçado pela Seduc ótimo parabéns mas se você não sabe professor não tem problema nenhum se você está fazendo e tem alguma deficiência em algum desses pontos nós vamos ajustar esse é o momento da gente estudar esse é o momento de nós ajustarmos mas a gente não pode ficar criticando e apontando porque cada cada professor tem o seu momento de aprendizado e não são todos professores que estão com o mesmo tempo de professor no estado na rede particular então cada um tem o seu o seu tempo de aprendizado cada um tem o seu tempo enquanto professor então vamos ter um pouquinho mais de empatia durante todo esse processo e eu também acredito que não são todos os professores de inglês que já trabalhava com a recuperação nesses moldes que a secretaria trouxe para nós multiplicar para vocês tá bom então eu trago aqui ó a sequência didática que eu já disse que ela é um todo é toda uma estrutura que vai nos apoiar e nos ajudar a desenvolver umas sequências de aula e aqui do outro lado eu trago o formato da sequência de aula como ela tem que ser desenvolvida então a gente sabe que precisamos da atividade inicial não podemos começar uma aula sem fazer a ativação inicial que é o levantamento do conhecimento prévio que é a contextualização e falar para o aluno o objetivo da aula não chegar lá dando a aula sem o aluno saber o que ele vai aprender hoje né e o desenvolvimento é toda a contextualização é uma leitura inicial com os alunos seja ela verbal ou não verbal é a gente explorar o vocabulário a resolução dos exercícios junto com os alunos é a gente fazer o feedback é fazer o retorno com a correção e nós temos que finalizar né o que aprendeu naquela aula será que todos fazem essa finalização ou terminou a aula terminou não nós temos que fechar com o aluno o que nós aprendemos hoje e nós temos que deixar já como um ponto de atenção o que qual vai ser a continuidade da nossa próxima aula aqui eu trago a sequência didática nossa que eu preparei para vocês essa sequência didática professores é uma modelização não é uma sequência didática que estava pronta da secretaria dentro de todo o estudo que nós fizemos dentro de todo o material que foi apresentado eu vi a necessidade de apresentar para vocês uma sequência didática para quem fosse ao encontro de tudo que nós tínhamos falado pelo que eu vi de estudo pelo que eu apresentei para vocês eu não vejo que a secretaria vai mandar sequências didáticas prontas para nós professores de inglês mas eu acredito que as habilidades como ela foi colocada no documento as habilidades essenciais para recuperar para recuperação de cada ano sério isso sim nós vamos ter então eu peguei uma habilidade que eu já mostrei para vocês que foi a do oitavo ano eu não sei se essa habilidade é uma habilidade que eles vão trazer para vocês porque eles vão trazer a partir da onde? a partir de escuta de PCNP a partir de escuta de supervisores a partir de escuta de professores de 2020 a partir de de prova de entrada então eu não sei qual vai ser a habilidade então eu trouxe essa habilidade como um exemplo para a gente desenvolver uma sequência e aí se essa habilidade aparecer e vocês quiserem usar essa sequência didática ótimo pode usar mas se não quiser tem outra sequência didática é melhor é mais adequada para o seu público ótimo usa então essa sequência didática também então aqui eu falo para vocês mostra a primeira foto e pergunta what can you see what are they you what are they you doing what do you think there are então essas perguntas nós vamos fazer para os nossos alunos e vamos aceitar as perguntas erradas perguntas certas as respostas erradas as respostas certas que eles vão nos dar ótimo se eles vão nos dar essas respostas fica tranquilo nós vamos aceitar porque é o pré-requisito deles é conhecimento deles depois nós vamos mostrar a outra foto e perguntar se eles estão no sul da África ou se eles estão na Arábia Saudita certo e aí a gente pergunta aponta para a palavra study abroad se eles conhecem o que significa e aí nós vamos estimulando os nossos alunos isso é coisa que vocês já sabem e que nós precisamos para dar o nosso pontapé inicial na aula aqui eu mostro para vocês as fotos que estavam falando aqui eu mostro para vocês as fotos que eu estava falando essas imagens que a partir dessas imagens nós vamos puxando dos alunos fontes de informações agora eu saio dali da ativação e venho para o desenvolvimento se você fosse estudar abroad ou você preferia viver no campus ou off campus então nós temos essa pergunta se o aluno fosse estudar fora onde ele preferia morar no campus ou fora do campus e aí a professora vai explicar o que é o campus o que é fora do campus o que vem ser a termologia essa palavra campus voltado para dentro do contexto escolar educacional e aí tem outras perguntas que a professora vai fazendo porque os alunos vão fazer uma leitura de um texto mas antes de iniciar essa leitura a professora vai fazer perguntas guiadas que irão auxiliar o aluno no processo de entrada do texto então todas essas perguntas aqui está direcionada para a teacher fazer para os alunos e aí eles vão fazendo a leitura e vão conseguindo se encontrar e entender todo o contexto aí eu mostro a foto ainda do desenvolvimento os alunos na universidade e aqui as casas dos alunos quem vive no campus e quem não vive no campus da faculdade próximo passo do desenvolvimento eu apresento para vocês dois links um link de resposta e um link de atividade vocês podem colocar a atividade já com autocorreção com as respostas e vocês podem corrigir também dar um retorno juntamente com os alunos aí depende de cada organização da aula e de cada professor a atividade aqui são duas atividades que está ali na um mas quando vocês clicam são duas atividades uma atividade para mostrar toda a estrutura para você escrever um texto no futuro e toda a parte de vocabulário e também dos prós e dos contras vantagens e desvantagens de morar no campus só que eu ainda vejo assim como você vai conseguir desenvolver uma um texto no futuro no tempo futuro claro os alunos vão reconhecer as estruturas do futuro mas também existem as estruturas de suporte que são base que são os pronomes que são os tempos verbais que são acréscimo de S e S são acréscimo de ED são os verbos regulares e irregulares tudo isso tem que ser trazido nesse momento para os nossos alunos porque essas são as habilidades que estão interlaçadas são as habilidades de suporte que vão sustentar para que a habilidade essencial ela realmente aconteça de fato na vida do aluno então eu sugiro que vocês acrescentem mais exercício sobre esse tipo de vocabulário retomando esses dois tipos de tempos verbais e claro numa conversa com eles nós vamos apontando aqui quais as estruturas que eles encontraram do tempo futuro e aí a professora vai explorando e conversando com eles então por isso que eu disse que duas aulas seria impossível é muita coisa para aprender em pouco tempo é como se fosse despejado sobre o aluno e a gente sabe que assim a gente não aprende a gente passa por ela faz de conta que aprendemos é bem complexo nós professores entendemos perfeitamente eles precisam de um tempo para digerir tudo isso e não pode ser dado tudo isso de uma vez e lá na sequência mostra apenas duas aulas para eles aprender a escrever um texto no futuro é eu acho assim desumano para a clientela que nós temos então nós temos que pisar no freio e caminhar de acordo com a nossa clientela aqui tem o desenvolvimento que quando eu chego já com a proposta para os nossos alunos para eles resolverem já fazerem a sua escolha e nesse texto eles vão colocar as vantagens e as desvantagens de morar dentro ou fora do campus usando toda a estrutura que foi aprendida usando todo o vocabulário e claro com a ajuda da professora ele vai construindo o seu texto e ainda vai colocar por que que ele prefere morar dentro do campus ou então porque ele prefere morar fora do campus e aqui eu trago a a orientação para que eles façam o texto que eles escrevam um texto que eles vão decidir qual será a sua preferência e vai escrever uma lista de vantagem e desvantagem sobre o que sobre como pode como eles escolheram essa opção de ficar no campus ou sair do campus aí eu venho finalizando o que você aprendeu hoje vocabulário estrutura escrever sobre vantagem e desvantagem fazer né um texto baseando em suas vantagens e desvantagens sobre duas possibilidades só que aqui eu finalizo fazendo essas perguntas e encerro a minha aula você professor muitas das vezes vai parar aqui na primeira parte do vocabulário e na lista de vantagem e desvantagem talvez não consiga nem fazer a correção em duas aulas com os seus alunos então aqui eu tenho que parar e já perguntar para eles o que nós aprendemos aprendemos o vocabulário aprendemos a vantagem e a desvantagens e aí nós vamos corrigir na próxima aula porque ainda não deu tempo da teacher corrigir tudo agora porque a teacher ainda precisa fazer uma retomada de mais dois pontos que no caso vocês falam que é sobre a rotina e sobre o passado então na próxima aula olha a minha deixa já que eu faço para os alunos nós vamos escrever o texto então é muita informação para os alunos então nós temos que devagar devagar para realmente acontecer esse aprendizado aqui eu trago a referência de quando essa aula do oitavo ano foi para o centro de mídia porque lá nós trabalhamos com a fonte a fonte de água a porcentagem de água potável no nosso país o gasto que a agricultura traz que é imenso para para manter a agricultura a parte ali da alimentação quanto que um boi consome de água para você manter essa parte de alimentação também então tudo isso vem de conscientização aí depois vem lá quanto você gasta de água quanto que o sangue tem profe Então, existe lá no caderno, essa parte que os alunos vão preparando, sim, toda essa parte de recorte, de rascunho, de complete, do que eles entenderam que o professor falou, é a produção ali da habilidade número 11. Então, eu trouxe para vocês uma aula do Centro de Mídia, aí tem lá no caderno, no oitavo ano, volume 1, da parte 156 até a 161, e a sequência didática que está no caderno da nova escola. Aqui o meu muito obrigado para vocês. Aqui o meu muito obrigado, do estudo de hoje, do que nós vimos, do que nós aprendemos. Eu sei que tem bastante informação, muitas das vezes são coisas corriqueiras, mas nós passamos despercebido e talvez não estamos fazendo, né? Então, vamos tentar fazer dentro desses moldes para que a aprendizagem realmente aconteça. vamos pedir um auxílio, vamos tentar fazer uma sequência junto. Quem fez a sequência da habilidade, compartilha lá na sala do Google Classroom, para que nós possamos, para que o professor possa pegar, interagir. Tem professor que tem mais habilidade, né? Para já organizar essas sequências de aula. Então, posta lá, que assim vai ser muito material, e aí um ajuda o outro, um fez de uma série, o outro pega da outra série, o outro fez da outra, e nós vamos ter uma diversidade de sequências de aulas voltada para o nosso projeto de recuperação. É nesse formato que nós vamos nos ajudando um ao outro, nós vamos colaborando com o outro, para que não fique tão pesado, tão cansativo, tá? Eu posso também ver junto com vocês alguma habilidade, combinar com vocês, a habilidade de tal série eu vou fazer, eu posto lá na sala do Google Classroom, e vocês pegam, se vocês quiserem, como sugestão. Vamos nos ajudando, para que não sobrecarregue ninguém, tá? E aí, em cima da sequência que for colocada, se você pegar, adequa para você, se aquela ali não ficou dentro da essência, mas quando ela já é apresentada, fica mais fácil para você organizar dentro do seu perfil, do perfil do seu aluno. Tá bom, professores? Então, espero ter ajudado, espero ter esclarecido, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais do que é a sequência de aula, do que é a sequência didática, para nós desenvolvermos o projeto, o projeto de vida dos alunos, que nós possamos fazer uma boa recuperação e dar continuidade dos nossos conteúdos. Eu sei que nós temos tempo para dar conta do conteúdo do Bimestre, mas muitas das vezes não é possível, porque nós temos sempre que estar nos dando um passo para trás, para não deixar o nosso aluno para trás. Tá bom, professores? Então, um beijo, uma ótima formação, uma continuidade de formação, vamos dar continuidade agora, lá pela IFAP, uma boa semana aí para vocês de muito aprendizado, e a gente volta aí falando da recuperação no próximo ATPC. Até logo. E aí E aí E aí Obrigado.